Bom, no último vídeo sobre regras de combate em D&D, vocês encontraram o vilão e iniciaram a luta rolando as iniciativas pra separar o turno de cada um. Passou-se um tempo e agora chegou a sua vez de fazer alguma coisa em meio ao caos do campo de batalha. Mas o que você pode ou não fazer no seu turno? Olá RPGista, eu sou o Mestre Taverneiro e essa é a estada que vai ensinar pra você todos os conteúdos de RPG do modo mais rápido e com uma pitada de humor, não é mesmo? Lembrando que, como sempre, aqui estão os temas do vídeo separados pelos seus horários de início pra você não perder o seu tempo e pular pra qual você quiser, quando quiser. É, acho que você percebeu que o tópico de o que você pode fazer no seu turno acabou ficando meio grande, né? Relaxa que eu separei ele mais ainda pra que você possa ver parte hoje e o resto outro dia se você precisar. Mas antes de começar, vale comentar que eu iria te contar nesse vídeo não só quais são os limites no seu turno de acordo com as regras, mas também iria te apresentar uma regra especial a qual explica melhor o porquê desses limites existirem. Acontece que o vídeo acabou ficando meio grande, então eu deixei essa regra pra um outro vídeo, o qual deve estar aparecendo aí na tela em algum lugar. Lembrando que qualquer dúvida, guia ou dica que você estiver precisando, é só mandar pra mim pelas redes sociais que eu procuraria te ajudar o quão antes possível, e se quiser uma resposta mais rápida, você sempre pode aparecer lá nas minhas lives da Taverna todos os domingos às 5 da tarde. Agora, sem mais enrolação, direto ao vídeo. Sendo direto, o que você mais precisa saber é 6. Sim, 6. Dizem que 7 é um número mágico, que 3 é um número mágico, na verdade dizem que muitos números são números mágicos, mas o que importa é que no combate, em D&D, o número que realmente é mágico é o 6. Ué mestre, e onde você tirou isso? Bom Cleitinho, é porque tanto o tópico de agora, quanto a regra especial que eu vou te passar no outro vídeo sobre turnos, estão ligados ao número 6. Isso porque, como diz aí no Papiro, no seu turno você tem 6 opções gerais de coisas que você pode fazer quase que ao mesmo tempo. Sendo essas a movimentação, a interação com objetos, uma ação, falar com outras pessoas, e tem raras vezes no combate em que pode se executar uma ação bônus e ter uma reação. Mas relaxa que eu vou detalhar em parte cada uma dessas opções pra você, do modo mais simples que eu conseguir nos próximos tópicos. Digamos que você e seu grupo de viajantes tenha acabado de encontrar o vilão. Como eu disse no último vídeo, temos que rolar a iniciativa e tudo mais. Porém, chegando o seu turno, eu imagino que a primeira coisa que você vai querer fazer é ou sair correndo pra cima do vilão pra derrotar ele, ou sair correndo pra fugir do vilão pra não morrer ou algo pior. E como o RPG te dá uma liberdade infinita, naturalmente uma das coisas que você pode fazer no seu turno é se movimentar. Peraí, mestre! Mas eu só posso me movimentar? Não, Cleitinho. Fica tranquilo que você pode fazer todas as 6 coisas que eu te falei no tópico anterior em um mesmo turno geral. Enfim, existem muitas regras sobre movimentação, de modo que o próximo vídeo da playlist pra iniciantes vai ser só sobre isso. Mas antes, vale dizer que há um limite do quanto você pode se mover no seu turno. E esse limite varia de acordo com a sua raça. Se você for um anão, suas pernas curtas te permitem se mover por apenas 7,5 metros no seu turno, o que em inglês seria um 25 feet. Mas se você for da raça dos centauros, os quais tem 4 pernas grossas pra correr, no seu turno você poderá se mover por até 12 metros, que em inglês seriam equivalentes a uns 40 feet. E pra descobrir quanto a sua raça em específico te permite se movimentar, é só ler a descrição dos traços raciais dela no livro que você tiver encontrado essa raça. Mas mestre, eu só posso me mover uma vez, ou eu posso me mover, bater em um inimigo e depois me mover de novo? Naturalmente você pode se mover, bater e se mover de novo, Cleitinho. Por que não poderia? Às vezes pode não parecer, mas as regras fazem sentido. Só tome cuidado ao virar as costas pro seu oponente pra não tomar um ataque de oportunidade. Bom, ao se movimentar na direção do inimigo, você lembra que bater nele só com as mãos pode não doer tanto quanto bater com uma espada. Então eu suponho que você queira pegar a sua espada. Surpresa, surpresa, você também pode fazer isso tranquilamente enquanto se movimenta. Mas vale ressaltar que é comum no seu turno você poder fazer apenas uma interação com o objeto. Então você não pode pegar a espada, soltar ela e depois pegar um arco no mesmo turno. Ai, mestre, mas por que tantos limites? Por que eu não posso pegar 3 espadas? Bom, Cleitinho, esse é exatamente o tema que estaria no fim desse vídeo, mas que eu separei pra um vídeo especial. Então não esquece de dar uma conferida depois. Enfim, o que importa é que normalmente você só pode fazer uma interação com objetos, mas se você quiser meio que gastar mais tempo pra interagir com mais objetos, você vai ter que utilizar da sua ação. Sobre a qual inclusive eu devo te contar daqui a poucos segundinhos. Essa RPGista é a parte mais importante desse vídeo porque... Bom, porque eu acho que é e o vídeo é meu. Mas vamos logo pro que interessa. Você correu até o inimigo e no meio do caminho pegou a sua espada. Agora está na hora de atacar o maldito vilão. Atacar é uma ação. E atacar é o que mais fazem ao combate. É por isso que esse tópico é o mais importante, mestre? Por mais que eu queira concordar contigo, Cleitinho, não. Esse tópico é o mais importante porque basicamente tudo que você quiser tentar fazer, o qual demanda tempo, concentração e uma decisão, normalmente é caracterizado como uma ação. Atacar é uma ação. Ajudar é uma ação. Conjurar uma magia é uma ação. Basicamente tudo que eu vou tacar aí no quadro é uma ação. E pode deixar que eu vou separar um vídeo especial no futuro pra falar mais detalhadamente sobre cada uma delas, mas se você tiver com pressa, você pode conferir adiantado através de um post que eu vou deixar lá no Instagram do canal. Por enquanto, só é importante saber que ao utilizar da ação de ajuda, você pode conferir alguém vantagem na próxima rolagem dela. Ao correr, você dobra a sua capacidade de movimento do turno, que se fossem 9 metros, por exemplo, se tornariam 18. Ao desengajar, você consegue se afastar de um inimigo corpo a corpo sem tomar um ataque de oportunidade. E se esquivar faz com que os inimigos tenham desvantagem nas rolagens pra te acertar. Mas durante o seu turno, você só pode fazer uma ação. Então você não pode atacar com uma espada e conjurar uma magia, ou desengajar e ajudar alguém. Ou faz um, ou faz outro. Ah, ok mestre. Mas hein, você colocou ali que usar um objeto é uma ação. Mas eu não podia ter uma interação com o objeto livre por turno? Interação e uso são coisas diferentes, Clitinho. No meio do combate, você pode pegar uma poção na mochila, a qual seria uma interação com algum objeto caso ela tivesse de fácil acesso, mas pra beber a poção, ou seja, utilizar desse objeto, seria uma ação. Até porque é algo que demora mais tempo do que só pegar a poção, mas isso já é papo pro outro vídeo com a regra especial. Antes de passar pro próximo tópico, vale a pena comentar que é sempre recomendado, caso você não saiba que ação tomar na hora do seu turno, escolher entre duas ações. A ação esquivar, pra que os inimigos tenham menos chance de te acertar, ou escolher da ação preparar. Mas preparar o que, mestre? Um bolo? Eu posso preparar um bolo? Rapaz, agora tu me deu uma fome. Mas não, não é preparar um bolo. A ação preparar se trata de você poder adiar ou preparar uma daquelas opções de ação que você tem pro futuro, baseando-se em uma condição. Ela é útil pra, por exemplo, quando você quer evitar uma briga e impõe a condição de que você só vai atacar o inimigo caso ele venha pra cima de você tentar te acertar. Aí, basta você dizer pro seu mestre de mesa que, caso o inimigo puxe a arma dele e corra na sua direção, antes de ele te golpear você vai querer atacar ele. Desse modo, se o inimigo não se mover, você não fará nada. Mas se ele vier te bater, você não vai precisar esperar até o seu próximo turno pra bater nele de volta. Entendeu? Entendi, mestre. Lembrando que quando se usa a ação de preparar, você tem que deixar bem especificado o que é que tem que acontecer pra você executar a sua ação. Se você definir que você só vai correr quando um aliado seu correr, mas ele não se movimentar no turno dele, você não vai poder correr até o seu próximo turno. E do mesmo modo, se você preparar uma flecha pra disparar contra a primeira coisa que aparecer no corredor, e antes de aparecer uma pessoa, apareceu um jarro de plantas, você vai acabar atirando no jarro de plantas. Pra atirar na pessoa, você teria que ter especificado que estaria preparando a ação de atacar pra assim que um inimigo aparecesse no corredor. Mas vamos pros próximos tópicos do vídeo pra finalizar logo o conteúdo. Principalmente pra que tanto você quanto eu possamos ir comer alguma coisa com a torte. Aquele papo de ação o bolo realmente me deixou com fome. Bom, ao você e seu grupo de viajantes encontrar o vilão, no seu turno você decidiu correr até ele, pegar sua espada e tentar um ataque. Mas na hora que sua espada desceu pra acertar o braço do inimigo, você viu que por trás daquela roupagem fina que ele estava utilizando, havia uma armadura super resistente, feita de um metal raro. Se suas amigas souberem disso, a maga do grupo pode tentar utilizar de magias como a bola de fogo que ignoram a armadura. E como eu faço pra avisar elas, mestre? Ué, assim como na vida real. É só falar, tipo... Ô gente, esse safado aqui tá de armadura pesada, hein? Simples assim. Falar no seu turno é algo completamente livre. Fora do turno também. Só não vai fazer um discurso de 2 horas porque o inimigo não vai ficar esperando sentado você terminar pra ele voltar e te atacar. Tente ser mais direto no seu diálogo utilizando de frases curtas. Tipo, flanco esquerdo! Pra que sua equipe saiba que isso significa que ou ele é mais vulnerável no flanco esquerdo, ou que talvez ele esteja tentando golpear um de seus amigos pelo flanco esquerdo. Depois de terminar o seu turno, chegou a vez do vilão. Bom, como ele ouviu você falar pra sua amiga utilizar de uma bola de fogo, naturalmente ele vai sair correndo dali pra não virar churrasquinho. Com isso, ele vira as costas pra você sem nem desengajar antes. E vendo o inimigo de costas, indefeso e bem na sua frente, seus reflexos de batalha permitem você mover a sua espada rapidamente pra aproveitar essa oportunidade de fazer um ataque. Que é conhecido pelos RPGistas pelo nome de Ataque de Oportunidade. Acontece que agora ainda não é o seu turno. Então, tecnicamente, o vilão poderia se afastar o quanto ele quisesse utilizando da movimentação e você só poderia atacar no seu próximo turno. Surpresa, surpresa! Uma das coisas que você pode fazer fora do seu turno é ter uma reação. E o Ataque de Oportunidade se trata de uma reação. Mas a própria palavra reação significa que algo só acontece a partir de um estímulo específico. Então seria tipo a ação preparar, só que na verdade você não prepara nada, as coisas acontecem meio que como um reflexo, entendeu? Acho que sim, mestre. Bom, qualquer dúvida é só deixar aí embaixo nos comentários ou mandar pra mim pelas redes sociais que eu procuraria te ajudar o quão antes possível. Mas antes de passar pro último tópico do vídeo, vale repetir que você só pode ter uma reação até o seu próximo turno, e como a reação só pode acontecer depois de um estímulo, ela não acontece no seu turno, mas sim em resposta a uma ação de outra pessoa. E nem sempre você pode utilizar de uma reação, já que não é sempre que vai acontecer esse tal estímulo que permita você reagir. Fica tranquilo que você só poderá ter uma ação caso esteja inscrito em uma das suas habilidades, magias ou ataques especificamente. Se na descrição não estiver inscrito que você pode efetuar essa habilidade, ataque ou magia como uma reação, é porque você não pode utilizar dela como reação. Na verdade, é muito raro em um combate você poder utilizar de uma reação. Não é todo mundo que é louco o bastante pra virar as costas pro inimigo sem se desengajar antes. E agora, como última opção do que você pode fazer no seu turno, vem a ação bônus. O mais importante a se falar sobre essa opção do seu turno é que ela não é uma ação bônus. Ué, peraí! Acontece que no seu turno você só tem uma ação, e não duas. Mas há casos extremamente específicos, como os da reação, em que uma ação não exige muito tempo ou esforço pra ser feita, ou é possível de se efetuar ao mesmo tempo que uma outra ação. Do tipo, ao descer a sua espada de uma mão pra atacar o inimigo, você pode utilizar da sua outra mão pra tocar no seu peito e efetuar uma magia de cura. Mas assim como no caso das reações, você só poderá efetuar uma ação bônus caso esteja escrito especificamente na descrição dessa magia, ataque ou habilidade, você pode utilizar dela ou dele como uma ação bônus. Você pode me mostrar um exemplo disso, mestre? Claro, Cleitinho. Dando uma olhada aqui na clássica magia de bola de fogo, você pode ver escrito na descrição dela que o tempo de congeração é de uma ação. Já no caso da magia conhecida como palavra de cura, está descrito que pra utilizar dela é necessário uma ação bônus. Ah, entendi. Só mais uma pergunta, mestre. Eu posso usar uma magia de ação bônus utilizando a minha ação normal e depois utilizar outra como uma ação bônus mesmo? Não, Cleitinho. Habilidades, ataques e magias que dizem que só podem ser utilizados como uma ação bônus, só podem ser efetuados como uma ação bônus. Eu sei, o nome ação bônus é uma b**** que gera muita confusão, mas espero ter te explicado tudo direitinho aqui. Agora, pra finalizar o vídeo, vale recapitular que no seu turno você pode se movimentar a um limite imposto pela sua raça, interagir com um objeto uma vez, efetuar apenas uma ação, falar livremente com seus aliados e inimigos, mas tentando fazer isso através de frases curtas, você pode também utilizar de uma reação até o seu próximo turno, de acordo com o que eu te falei nesse vídeo, e tem raros casos que você também pode efetuar algumas habilidades, magias e ataques que estejam datados como uma ação bônus. Lembrando que o porquê de existirem todos esses limites, eu deixei pra falar em um vídeo especial separadinho, o qual eu vou deixar aí na tela em algum lugar. Agora qualquer coisa, printa essa tela aí pra você poder conferir as regras quando precisar, e se tiver alguma dúvida, é só comentar aí embaixo. Bom, vale comentar que muitos de vocês me mandaram perguntas sobre os turnos lá pelo Instagram, e eu vou responder muitas delas tanto pelos stories no dia de hoje, quanto num post. Se teu cérebro ainda aguentar mais informação, não esquece de dar uma olhada naquele vídeo com a regra especial que explica o porquê dos limites do seu turno, e a playlist de iniciantes que eu vou deixar em algum lugar aqui na tela pra você aprender mais sobre as regras de combate em D&D. Inclusive, reza a lenda que se você der um like nesse vídeo, mais vídeos aqui do canal vão aparecer pra você, e na sua próxima sessão você vai rolar um sucesso crítico. Lembrando que qualquer dúvida guia ou dica que você estiver precisando, é só mandar pra mim pelas redes sociais que eu procurarei te responder o quão antes possível, e se quiser uma resposta mais rápida, você sempre pode aparecer lá nas minhas lives da taverna, todos os domingos, às 5 da tarde. E fique de olho na aba da comunidade do canal, pois é lá que eu te atualizo sobre o que tá acontecendo por aqui. A sua aventura continua no próximo vídeo.